Sebastião perdeu a conta dos mortos. A espada pesou quando a arrancou do corpo caído aos seus pés, o peso de uma promessa quebrada. Ainda criança, ao matar pela primeira vez, dissera a si mesmo que daria um jeito de compensar cada vida tomada por suas mãos. Mas os corpos se empilhavam com o passar dos anos, tornando-lhe cada vez mais difícil honrar a dívida. Olhou o campo salpicado por uma dúzia de cadáveres. Talvez não houvesse sentido em manter as contas em dia. Sabia que os anos que lhe restavam não bastariam, e é bem difícil descobrir como compensar uma vida quando não se tem certeza nem para qual Deus orar.